Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida Doutor Barcelos. Aqui nós estamos na sala. Ali temos a porta de acesso ao imóvel, a porta que dá acesso à cozinha aqui. Você pode ver que é um imóvel bem amplo, parte da sala. Essa aqui é a vista que nós temos da sala. Então tem comércio muito próximo aqui, toda a região muito bem desenvolvida comercialmente. Próximo ao fórum também. Então aqui é a sala. Vou mostrar para vocês os dormitórios. Esse apartamento é um apartamento de dois dormitórios. Aqui temos o primeiro dormitório. Muito bem conservado, imóvel. Muito bem iluminado, muito bem ventilado. Esse é o segundo dormitório. Com ar-condicionado. Olha só, bem amplo. Aqui no banheiro nós temos a pia, sanitário, espelho. Olha aí, box de vidro e chuveiro elétrico. O banheiro todo ele é azulejado, as paredes. Aqui ó, a porta de acesso, em frente a porta de acesso tem esse espelho. Olha só. Bem aqui de fronte a porta de acesso. E aqui a cozinha, né? Espera aqui espaço para a geladeira. Temos os armários aí, a aérea. A pia. Olha só, todos os móveis bem conservados. E aqui a área de serviço, né? Com um tanque. Espera aqui para a máquina de lavar. Varal. Muito bem iluminado aqui todos os ambientes do imóvel. Olha aí. A cozinha, um outro ângulo para vocês. Cozinha também toda revestida em azulejo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andar.